Gente, eu tomei um chuvão sábado no Mineirão. Quem foi ao jogo do Atlético sábado, caiu um pé d'água. Aliás, teve de tudo sábado. Por isso que a garganta tá até rateando. Eu peguei, Renatão, 40 graus lá em Nova Lima, jogo 3 horas da tarde do Vila. Aí cheguei no Mineirão à noite, uma chuva, um dilúvio na Pampulha. Você tomou essa chuva sábado aqui em BH, Renato? Eu tomei também, eu tava no plantão também, né? E também vivi esse tempo louco da nossa região metropolitana, né, Tiagão? Tem até esses perfis de zoeira que postam, né, em BH? É assim, de manhã, você tá ali no clima do deserto, de noite, com frio, na chuva. Tem de tudo um pouco em 24 horas, né? Dentro do mesmo dia, neste temporal do sábado, tivemos alagamentos, Renato. No bairro de Lourdes, na região centro-sul da capital. Na região norte, choveu muito, mas não tivemos alagamentos. Aliás, vamos falar já já sobre a situação da Vilarinho. Mas, falando da Zona Sul, a rua Marília de Dirceu, hein, voltou a ter estragos importantes e alagamento. O local foi um dos mais atingidos nessa chuva histórica que atingiu a capital neste ano de 2021. Até o Correia, foi até o bairro pra conversar com os moradores. 20 minutos, ó. Imagens feitas por populares mostram alagamento na região da Avenida Prudente de Moraes. Olha o Prudente de Moraes, como é que tá? Descendo água pro Dênis de Moraes, ó. Este posto de combustíveis foi invadido pela enxurrada. Na rua lateral, carros boiaram. Eu tô aqui em cima, isso aqui é um metro e meio de altura, isso é um metro de altura. Onde a água tá aqui dentro do posto aqui, é um metro de altura. Olha lá, o dono apareceu lá. Ele vai sair, o carro aí vai sair? Vamos ver que vai. Foram três carros que boiaram, só deste lado, mas teve mais carro do lado de lá. Tinha gente? Olha, dentro do carro não, tinha gente tentando salvar os carros, tentando tirar o carro. Igual aqui mesmo, juntaram mais de 10 pessoas para tentar salvar o carro, que não teve condição. Na altura da Praça Marília de Dirceu, no bairro Lourdes, também houve transtornos. O morador registrou a inundação. Marília de Dirceu, que já estourou um boeiro. Aqui o asfalto já cedeu. Agora que baixou. Olha aqui, que doideira. Quem passou pela região de manhã ficou surpreso com o que viu. Eu não tô entendendo isso não. Diz o rapaz ali que houve um entupimento lá adiante. Então que a água soltou por aqui. Olha só, muitas rachaduras no asfalto. E aqui o risco é de que essa galeria possa se romper ainda mais. Porque você pode ver, tá tudo rachado aqui. Há um afundamento no asfalto. Quando a gente chega, dá pra ouvir até o barulho da água. Há pouco mais de um ano, foi realizada uma grande obra nessa região. Por causa das chuvas fortes de janeiro de 2020. Por isso, muitas pessoas que passam por aqui, dizem pra nós que isso parece um filme repetido. Tudo de novo? Parece que foi mal feito, vamos dizer assim, né? Vamos começar com a obra de novo. Da outra vez até que foi bem rápida. E aí agora a gente espera de novo e espera mais, né? Que não aconteça em janeiro, porque tá só começando as chuvas, né? Nós estamos aguardando que venha muita chuva por aí. E que simplesmente foi um pequeno início, né? O início de uma pequena chuva que fez um estrago enorme. Isso vai ser um transtorno muito grande aqui pra rua e pra todo mundo aqui em volta. Ô Tiago, eu tô intrigado, sabe? Essa história aconteceu no ano passado, vai acontecer de novo. O problema não é o asfalto até morar, será que a obra foi mal feita? Não é isso. O córrego do leitão que desce da barragem de Santa Luz e passa ali embaixo da Prudente, ele vai parar lá na marinha de Dirceu. E aí alaga mesmo, Renato. É, só que eu tô intrigado que é o seguinte, Tiago. Porque na região centro-sul, nesse sábado, choveu 7 milímetros. É muito pouco, né? E já na região da Pampulha, onde você estava, por sinal, choveu 47. Aí é água, entendeu? Antes do jogo, no lancho, o jogo do galo e depois marou a água. 2 milímetros, pela nossa experiência aí, não é tanta água assim, entendeu? A Pampulha foi 40? Foi 47, 40 a mais. Quase 50 milímetros. Então, se fosse 47 lá na Prudente, ia virar o tsunami, que eu já acompanhei lá em 2020. Que quando eu estava lá cobrindo o local, foram cenas impressionantes. Não sobrou nada na marinha de Dirceu, não sobrou nada na Prudente. Parecia um tsunami, cacofusão. Eu tive que me abrigar lá e dando as notícias ao vivo. Você ficou ilhado, Renato? Fiquei ilhado lá na Prudente, já fiquei ilhado também lá na Cristiano Machado. A gente, nessa caminhada do jornalismo aí, a gente já passou alguns sufocos, viu, Tiago? Tchau, tchau, tchau.